Como atender um cliente que quer comprar, mas está indeciso? Por vezes, a indecisão incomoda tanto a ponto do cliente desistir da compra. Isso já aconteceu com você? É bastante comum. O cliente fica indeciso porque ele tem uma série de necessidades. E aquela necessidade em questão que o seu produto ou serviço vai atender, talvez não seja prioridade. Um cientista chamado George A. Miller dizia que nós conseguimos lidar com sete, mais ou menos duas coisas ao mesmo tempo, no nosso campo consciente. Isso significa que ele talvez esteja com mais preocupações no que nós chamamos de campo consciente e ele fica em dúvida se toma aquela decisão naquele momento ou não. A dica para você, lembre-se da necessidade que levou ele até você ou até o seu produto. Expanda essa necessidade. Mas olha, o senhor me disse que estava precisando disso e sem isso o senhor pode perder tanto ou deixar de ganhar tanto. Sem isso, talvez você não consiga fazer tal situação que me disse, quando você faz esse tipo de abordagem, você antecipa a preocupação do cliente. E aquelas sete, mais ou menos duas coisas que ele fica no campo consciente, agora é uma das tuas. Interfira no processo cognitivo do seu cliente. Faça com que ele deseje o seu produto. Você não está inventando nada. Ele quer. Ele só não está priorizando. Faça isso.